A polêmica biografia da vida de casados de Harry e Meghan Markle. Quais foram os barracos reais e de rico que a coroa britânica escondeu do público? A família real é mesmo racista como Meghan Markle afirma. As opiniões sobre o livro são bem divididas. Uns afirmam que eles só passam pano para o casal Meghan e Harry. Já outras opiniões dizem que estão jogando Harry e Meghan na luma. E para destrinchar isso tudo, conte com... Breno Moreno, seus sommelier de tretas gringas de tutupam. E hoje vamos falar desse livro que é polêmico. Vamos resumir, né? Porque se tem uma coisa que esse livro está recheado é de fofoca. E assim, fofoca de primeira qualidade. Porque o nível de informações e detalhes que eles tiveram acesso. É difícil acreditar que a Meghan realmente não contribuiu com esse livro, né? O livro é chamado de Finding Freedom. Que é Buscando Liberdade, traduzindo para o português. Ele foi escrito por Carolyn Durand e o Homem de Scooby. Lançado em agosto de 2020, narra a vida de casados de Harry e Meghan, os duques de Sussex. Para ficar mais fácil da gente entender, eu resolvi separar por atores principais no meio desse rolo danado. Porque o que não falta é treta nessa família real depois que a Meghan entrou, né? Começando sobre como a família real reagiu a esse casamento. Claro que é um casamento muito fora dos padrões. Meghan Markle é uma mulher negra, plebeia, atriz, divorciada e norte-americana. Além de ser mais velha que o menino Harry, nosso cabelo de fogo real. Obviamente que Meghan é muito distante do perfil das esposas da família real. Não somente eles têm quebrado vários protocolos, como dar autógrafos, passar o Natal com a família real antes do casamento. Meghan já usou os cabelos caindo ao rosto. Isso é uma coisa extremamente grave. E também não usou meia calça. Poxa, Meghan. Pare de quebrar padrões assim, sua doida. Mas agora vamos falar de William, o irmão mais velho de Harry. É dito no livro que diversas vezes Harry se questiona se William é realmente o irmão protetor ou quer controlar a vida do irmão caçula. Tô passada, chocada. Logo em seguida, os autores afirmam que Harry ficou extremamente chateado com o conselho que William deu sobre a relação que ele tinha com Meghan Markle lá no início quando eles começaram a sair. William aconselhou o irmão a levar o máximo de tempo que ele precisasse para conhecer de verdade Meghan Markle. E Harry recebeu esse conselho como snob e condescendente. E aí os autores acrescentam que William só queria ter certeza que o irmão Harry não fosse tomado por essa paixão doida nessa pressa de se casar e se arrepender no futuro por não conhecer de fato quem é Meghan Markle. E quando o casamento foi anunciado, claro que o príncipe William foi contra esse casamento. Afinal, ele achava que isso tudo era rápido demais para acontecer. E aí é que houve uma briga entre os irmãos, que é quando as coisas começaram a azedar ali entre os dois. De um lado, Harry nutria uma mágoa por ter um papel indefinido ali na família real, porque ele não ia ser rei, mas também é um membro da família real e ele não sabe ao certo como se encaixar ali no meio da família. E por outro lado, o livro fala que William tem um temperamento muito difícil. Agora vamos falar de Lady Kate, ela que teve bastantes atritos com Meghan Markle. E Meghan e Harry tiveram a sensação de que estavam sendo injustamente limitados pelas regras da família real, que aparentemente só se aplicavam a eles. Um exemplo é que certa vez um porta-voz da família real negou um suposto procedimento de Botox na bela cara de Lady Kate, Kate Middleton. E uma coisa que muita gente suspeitava era sobre a relação azeda entre Meghan Markle e Lady Kate. Assim como William, o livro descreve Kate como uma mulher fria e distante. E a relação entre as duas já teve muitos problemas, especialmente nos momentos antes do casamento de Harry e Meghan. Dentre esses temos o choro de Kate na prova dos vestidos de dama de honra, A discussão que elas tiveram sobre o uso de meia calça das daminhas. Essa é uma discussão realmente muito relevante e necessária. E o fato de que os pais de Meghan Markle foram convidados para celebrações de fim de ano, mais os de Lady Kate. Now what? Já sobre os detalhes de Harry que estão presentes no livro, aqui vai a lista. Como eu já disse, ele não era muito contente com a situação que ele tinha na família real. Porque ele se sentia meio renegado, sabe? Sem ter um papel definido ali. Que ele não sabia se ele estava ali só de enfeite, sabe? Além disso, o Harry tem medo de que o mesmo assédio que matou a princesa Diana, faça o mesmo com o Mega Markle. A bichinha realmente é muito assediada pela imprensa, né? Sem se contar que o livro revela que o Harry tem um perfil secreto no Instagram. Que é o arroba SpikeMal5. Eu procurei, mas lógico que esse Instagram é privado e só segue duas pessoas. Outros detalhes da vida íntima de Harry é que ele é um tio muito legal. Porque enche os sobrinhos de presente. Um SUV elétrico de brinquedo, né? E também um triciclo para a sobrinha Charlotte. Outro detalhe muito inusitado sobre Harry é que ele é muito fã do emoji de fantasminha. Porque eles tiveram, não sei como, acesso às mensagens que Harry e Meghan trocavam. E lá, aparentemente, o príncipe Harry só se comunicava na base do emoji. Não era texto, não. Seis semanas depois do primeiro encontro de Harry e Meghan, eles viajaram para Botswana. E foi aí que o Harry foi fisgado pela Mega Markle. Porque, enquanto eles estavam lá na viagem, teve uma hora que a Meghan teve que fazer, né? As necessidades dela ao ar livre. E o Harry ficou conquistado por essa mulher muito pé no chão. E que, inclusive, inspira muito ele a praticar yoga e meditação. É, e você aí, né? Com vergonha do seu namorado de fazer cocô na frente dele, a Meghan fez ao ar livre. E foi isso que fisgou o Harry. Já sobre a Meghan, o livro fala que ela era pouco respeitada pelos membros sênior da coroa britânica. E esse destrato foi, inclusive, o que pesou na decisão do casal de renunciar ao cargo que eles ocupavam na família real britânica. Inclusive, um dos autores diz que o fato de Meghan ser uma mestiça norte-americana causaria muita confusão no palácio de Buckingham. É dito também que um membro da realeza sênior com sua identidade não revelada se referia a Meghan como chaveirinho de Harry. Enquanto outro, supostamente, disse que ela vinha com muita bagagem. Adjetivos, digamos assim. Outra coisa que pode surpreender muita gente é que Meghan aprendeu as etiquetas reais com a própria rainha. Ao que tudo indica, a Meghan andava com diversos cadernos contendo anotações sobre como se comportar diante das regras e protocolos reais. Estranho, né? Porque a bichinha quebrou vários protocolos, né? Talvez essas anotações não tenham surtido tanto efeito. É, realmente. Mais um detalhe que pode te chocar ainda mais é que Meghan recebeu aulas da própria rainha sobre como se comportar de acordo com os protocolos e regras da família real britânica. Que honra, né? Uma aula da Bet... Que honra, né? Ter uma aula da Betinha. Um barraco, um tanto quanto infeliz, aconteceu por causa de uma tiara que estava reservada para ser usada pela princesa Eudine. Meghan teria feito até pirraça para poder usar essa tiara e precisou da intervenção da rainha para chegar junto no Harry e falar assim Olha, as coisas não funcionam do jeito que a Meghan quer não, viu? Ela vai ter que respeitar as regras aqui da casa. E Betinha terminou dizendo o seguinte Ela vai ter a tiara que eu disser que ela vai usar. Mexe. Outro detalhe que foi um tanto quanto discutido depois do lançamento do livro é que Meghan teria passado informações para os autores. Segundo ela, ela só repassou essas informações para corrigir a narrativa negativa que o pai dela tinha criado na mídia. E não que ela teria repassado informações para melhorar a imagem dela diante do público. Outro detalhe que foge aos padrões da família real é que Meghan foi quem deu um discurso na festa de casamento. Se você acha que Betinha achou ruim, que Meghan estava quebrando protocolos, pelo contrário. Betinha ficou muito feliz, até porque a própria Beth deu um discurso na própria festa de casamento dela em 1947. Outro detalhe que diz muito sobre a personalidade de Meghan é a grande rotatividade das pessoas que trabalhavam com ela no palácio e também com as babás que cuidavam do Archie. Um exemplo é que três das pessoas que foram contratadas para cuidar do Archie, o filho do casal, foram demitidas na primeira semana de trabalho. Já sobre o casal Meghan e Harry, dá pra gente resumir eles como o casal coach. Porque eles tinham planos muito ambiciosos enquanto estavam na coroa sobre criar inclusive uma marca pra eles. Registrar lá a marca Royal Sussex. Só que claro que dentro da família real eles não tinham toda essa autonomia que eles estavam achando que eles tinham, né? Eles montaram o próprio perfil no Instagram, criaram o próprio site e boa parte dos atritos que o casal teve foi por querer mais autonomia do que o palácio de Buckingham poderia conceder a eles. Enquanto eles queriam partir pra uma proposta mais comercial pra serem retratados na mídia, a família real como um todo sempre busca manter uma certa impessoalidade diante da mídia. Parte disso porque depois que Harry e Meghan se casaram, a popularidade deles só aumentava. Depois que eles se casaram, Harry e Meghan, esse conflito de interesses entre poder aproveitar os benefícios dessa popularidade e manter essa austeridade que é típica da família real, podemos dizer que esse foi também um dos fatores que contribuiu pra decisão de renunciar à posição que eles tinham na família real britânica. Outro detalhe que contribuiu para a popularidade de Meghan, não no sentido tão positivo, foi a família dela. Porque o pai da Meghan, meu Deus do céu... Meghan fez questão de se afastar da família. Tanto o pai quanto a irmã fizeram questão de aproveitar um pouco da fama de Meghan. Ao contrário do que a Samantha Marco, a irmã de Meguinha disse, elas eram pouco próximas e não se viam há pelo menos 10 anos. Outra coisa que pesou bastante é que o pai de Meghan, o Thomas Marco, forneceu não somente informações como também fotos da filha para os tabloides britânicos. E depois da briga com o pai, ele sofreu um infarto e ele ficou bem chateado com o descaso da filha. Meghan soltou os cachorros pra cima do pai e ficou bem chateada e inclusive se afastou dele. E depois que ele sofreu um infarto, ela fez questão de manter essa distância, o que deu a entender para os tabloides que Harry e Meghan pouco se importam com o estado de saúde de Thomas. O resumo da ópera é que o Thomas Marco desgastou muito a relação que ele tinha com a Meghan. De acordo com o protocolo real, nenhum membro da família real pode responder pessoalmente a notícias da mídia, para não gerar mais fofoca. E Meghan teve que fazer o que ela menos gosta, ficar calada. Só que, pra fazer os jornais pagarem, ela fez questão de meter o processinho neles. Outra coisa que pesou bastante a vida do casal enquanto faziam parte da família real, era o tratamento diferenciado que recebiam dos membros sênior da coroa britânica. E diversas vezes, Harry e Meghan receberam inúmeras ameaças nas redes sociais. E, pelo fato da família não se posicionar, eles ficaram com a sensação de que não tinham o apoio e muito menos eram acolhidos pela própria família real. Lembrando que uma das regras da família real é never explain, never complain, que é nunca explique e nunca reclame. E os autores afirmam que o casal, Harry e Meghan, tinham relações tão ruins com os outros membros da família que eles acreditam que esses outros membros da família estariam vazando informações para os tabloides para enfraquecer a imagem dos dois. Um resumo da ópera é que eles não eram bem recebidos na família real de jeito nenhum, né? E depois de todos esses acontecimentos, foi noticiado primeiro para a imprensa, em 8 de janeiro de 2020, que Harry e Meghan estavam renunciando à sua posição na família real. E por eles não terem comunicado essa decisão à Betinha primeiro, ficou parecendo que esse anúncio foi feito às pressas. E de acordo com o livro, também é sabido que Harry e Meghan queriam mudanças ao seu status na família real e buscaram conversar com a Betinha diversas vezes antes de embarcar para uma viagem de 6 semanas ao Canadá. E por falar em Canadá, foi lá que eles tomaram essa decisão e buscaram entrar em contato de novo com a Betinha. Só que eles ficaram sabendo que ela não estaria disponível até o final de janeiro de 2020. E esse anúncio teria sido feito às pressas porque souberam que uma notícia parecida estava para vazar na mídia. E depois de tantos embates, lógico que essa decisão da renúncia pareceu muito lógica. Harry também decidiu assumir sozinho a decisão de renúncia para que as pessoas não culpassem Meghan. E o livro não tinha sido finalizado quando eles oficializaram o afastamento. E por isso ele detalha como foi esse processo e também conta sobre como a rainha precisou interceder para dar um fim nas discussões que estavam acontecendo dentro do palácio. Claro que a própria rainha Betinha ficou extremamente arrasada com esse anúncio, porque ela também não estava contente com o que eles propuseram que era uma coisa meio dentro e meio fora da realeza. Meghan também ficou chateada por ser acusada de principal responsável pela decisão de renúncia. Tanto dentro da família real quanto pelo público. Isso porque Meghan diz que se sacrificou muito pela família real. E como ela disse a um amigo em março, abre aspas, Desisti de toda a minha vida por essa família. Eu estava disposta a fazer o que fosse preciso. Mas aqui estamos. Isso é muito triste. Fecha aspas. E depois da renúncia, os duques de Sussex se distanciaram do livro. Até porque esse livro foi descrito como sendo, abre aspas, baseado nas próprias experiências dos autores como membros do corpo de imprensa real e em suas próprias reportagens independentes. Fecha aspas. Outro detalhe muito suspeito sobre esse livro é que os amigos próximos de Harry e Meghan não foram proibidos de testemunhar ou dar depoimentos para contribuir para a criação do livro. Muitos inclusive dizem que o Fighting Freedom foi uma tentativa de embarcar no mesmo sucesso que o livro sobre a vida de Diana teve, o Diana in Her Own Words. Só que o livro da Diana vendeu mais de 10 milhões de cópias e a autora poderia estar simplesmente buscando uma forma mais fácil de ganhar dinheiro em cima de Harry e Meghan. E ao que tudo indica, Harry e Meghan estão muito bem obrigados depois da renúncia e não planejam voltar. Eles continuam com a filantropia nos Estados Unidos, inclusive abrindo uma nova ONG, a Arcwell Foundations. Sem se contar que Meghan Markle voltou para a indústria do cinema ao narrar o documentário Elephants. Em setembro, Harry e Meghan também fecharam um acordo com a Netflix de vários anos para produzir documentários, docu-séries, filmes, programas roteirizados e até programação infantil. E para terminar, Harry e Meghan também fecharam um contrato com a Spotify para produzir podcasts na plataforma, não para cantar. Bom, para mim o livro tenta pintar Harry e Meghan como o casal contra a realeza. E esse livro não pode ser tomado como a verdade principal sobre a história dos dois. Então eu quero saber o que você achou de todos esses detalhes descritos no livro. Estou te esperando aqui nos comentários e também me segue lá no Instagram e no Twitter, arroba Breno Moreiro. Um beijo, Nenei. Te espero no próximo vídeo. Tchau!